Vai trocando passes, a equipe do Pato, perdeu a bola, olha o Taubaté chegando, bola na trave, a volta e o gol! Gol do Taubaté! Gol do Taubaté, no seu primeiro lance de ataque, roubada de bola, toquinho por cima do Fabinho e tava lá pra conferir Rafa Martins depois que a bola pegou um na trave. Tentativa do drible, deu certo, vem o Pato pra ataque, cruzamento pra fora essa bola! Contra-ataque rápido, puxando pelo Andrézinho, olha o Pato, tentativa do empate, defendeu o Nico! Boa chance do Pato, agora o Nico cresceu! Toma bastante distância, vem na bola, beijola! Gol! Gol do Pato! Beissola! No tiro direto! O Pato aproveita, empata o jogo, o Taubaté estourou em faltas, deu essa chance pro Beissola e ele não desperdiçou. Um para o Taubaté, um para o Pato, Beissola! Da Saievi passou, chute direto, olha o rebote! Gol! Gol do Taubaté! Dele, que cheira, gol, Fabinho! Chute veio direto, Dudu fez a defesa, mas a bola sobrou nos pés do Fabinho! E aí ele deu uma cavadinha pro gol! No finalzinho do primeiro tempo, o Taubaté volta à frente, Fabinho, dois, Taubaté, um para o Pato! Olha o Pato! Gol! Dedezinho! No começo do segundo tempo, empatando para o Pato! Com 16 segundos, ele dominou de pé direito, soltou o bico na bola, para deixar tudo igual. Julinho passou ali da bola, deixou pro Rafa, rolou, abriu na esquina, o chute do Da Saievi vai pra fora! Tá aí, ó, pisou, bateu o Da Saievi! Juninho, foi pra cima, Juninho, parou, deixou o adversário no chão, trabalhou, mais atrás, abertura na esquerda, olha o chute! Gol! Gol do Taubaté! Sheldon, uma pancada pro gol! Dominou, botou pro pé direito, bateu, não chegou a marcação a tempo, também não conseguiu fazer a defesa nessa bomba, o Dudu! Na frente o Taubaté novamente, três, Taubaté, dois, Pato, Sheldon! Apresentão pro Nico, pra matar o jogo! Gol! Gol do Taubaté! Nico! Vai pintar, vai pintar, vai pintar a primeira vitória na história do Taubaté na Liga Nacional de Futsal! E justamente, pra cima do bicampeão da Liga, Pato!